Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A saúde dos habitantes está diretamente relacionada à forma como se trata a água a ser utilizada, a água já descartada, o lixo produzido e as condições de higiene. O controle de qualidade da água utilizada para o consumo humano e outras utilidades dentro da residência, além da presença de um sistema de esgotamento sanitário, asseguram a redução e o controle de diversas doenças, além de proporcionar melhores condições habitacionais. As unidades de tratamento primário de esgoto doméstico, nas quais são feitas a separação e a transformação da matéria sólida do esgoto, são chamadas de fossas sépticas. A instalação dessas fossas nas casas é fundamental no combate a doenças, verminoses e endemias como a cólera, já que evitam o lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superfície do solo. O uso das fossas é essencial para a melhoria das condições de higiene das populações rurais e daquelas que vivem em locais onde não há sistema de tratamento de esgoto. Para falar sobre fossas sépticas e poços, eu recebo aqui no estúdio a especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Márcia Tereza Pantoja Gaspar. Olá, Márcia, bem-vinda. Olá, obrigada. Também está conosco a engenheira química e coordenadora de mobilização ambiental da CAESB, Karina Bassan. É um prazer recebê-la, Karina. É um prazer. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre as fossas sépticas. 25 milhões de casas no Brasil não possuem rede de esgoto e 80% dos resíduos gerados são lançados nos rios e mananciais, sem nenhum tipo de tratamento. A 35 quilômetros de Brasília, 100% das casas de Vicente Pires têm fossas sépticas. Aqui é normal se deparar com esgoto escorrendo pelas ruas. Nós usamos fossa mesmo, entendeu? Não tem rede de esgoto ainda, que eu acho um absurdo, que deveria ter, né? Porque na capital federal, o que é isso? Vicente Pires tem 80 mil moradores e ainda está em processo de regularização. Vangela mora na cidade há 22 anos. Durante esse tempo, já passou por situações bem complicadas, causadas pela falta de saneamento básico. A fossa da casa dela entupiu e provocou uma infiltração que atingiu todo o terreno. O jeito foi construir uma nova fossa para não comprometer a saúde da família. Para não atingir nem a minha casa e nem meus vizinhos, eu sou obrigada a fazer uma nova fossa. E isso acontece quase que todos os anos. E não é na minha só, não. Isso são todas as casas da Vicente Pires. A fossa séptica é uma caixa onde é feita a separação e a transformação da matéria sólida do esgoto. A instalação dessas fossas nas casas é fundamental no combate a doenças, já que evitam o lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos nascentes ou mesmo na superfície do solo. Para que a instalação seja feita, é necessário cavar um buraco subterrâneo na parte de fora, onde a ligação do sistema é feita por diversos canos. O problema é que esse reservatório pode ficar cheio demais e transbordar, o que pode trazer riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Há 13 anos surgiu uma outra opção de fossa, é a fossa ecológica Ecofossa. Ela trata o esgoto da casa e transforma a parte sólida em líquida. Esse líquido pode ser reutilizado. O Luciano, que trabalha com isso há mais de 10 anos, vai explicar para a gente. Luciano, como é que funciona essa Ecofossa? A Ecofossa, na verdade, funciona como um biodigestor doméstico. Ela vai receber todo o esgoto da casa, vai fazer o tratamento através de bactérias que vão consumir toda a parte sólida e vai transformar somente no líquido já tratado, que pode ser reutilizado para fazer irrigação de jardim, gramados e até mesmo de pomares. Sempre por baixo para poder descartar o efluente. A Ecofossa foi criada por um médico e desenvolvida pela Universidade de Brasília, com o apoio do SEBRAE. Ela é fabricada no Distrito Federal e exportada para outros estados do país. Karina, quando aquele local não tem um sistema de tratamento, as casas, obrigatoriamente, têm que ter fossa? Sim, ela tem que ter algum sistema que trate os dejetos que são gerados. E a fossa, ela tem sido mais usada no Brasil porque ela é de fácil construção e de fácil operação. Então, ela é um sistema bastante tranquilo, trabalha praticamente sozinho, só necessita de uma manutenção a cada ano ou dois anos, enfim. E a partir da fossa, qual o caminho que esses dejetos percorrem? Existem várias configurações, mas os dejetos, ao entrar na fossa, eles são tratados. Ali você tem um ambiente xanairóbio e essas bactérias que existem, elas removem a maior parte da matéria orgânica, elas se reproduzem também. Então, apesar de elas removerem a maioria dos sólidos, elas, por se reproduzirem também, acabam gerando alguma quantidade de sólidos. E, de tempos em tempos, esse material sólido tem que ser removido, que é o que a gente chama de lodo de fossa. E a parte líquida, ela pode ir para uma vala de infiltração, ou ela pode ir para um sumidouro e infiltrar no solo. O que seria o sumidouro? O sumidouro é uma estrutura, seria como um segundo poço, uma segunda escavação, que teria a finalidade de proporcionar que esse líquido, que não deveria se acumular na fossa, vá para esse poço e, dali, ele percolhe para o solo e se infiltra no solo. Márcia, o que a fossa tem a ver com o poço? Bom, o poço, ele, se tiver mal construído, sem uma proteção sanitária adequada na superfície do solo, nos primeiros metros, ele pode receber alguma água residual de sólida e pode vir a contaminar o lençol subterrâneo. E, para que isso não ocorra, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Fazer essas construções distantes uma das outras? É, a distância é importante, mas o mais importante é o que a gente chama de proteção sanitária do poço. As normas atuais indicam 30 metros de uma vedação, nos primeiros 30 metros de vedação no poço e também uma proteção sanitária superficial, uma laje de concreto, preferencialmente também uma cerca para evitar acesso de animais e um poço vedado na superfície. Agora, a construção desse poço, por qualquer pessoa, ela é permitida? Não, não deveria ser. Na verdade, o que é importante é ter um profissional capacitado. O poço é uma obra de engenharia, regulamentada pelo CREA, e tem determinados profissionais que devem ser responsáveis pela obra. Normalmente, geólogos, engenheiros civis, engenheiros cementaristas, devem acompanhar uma obra e são responsáveis por ela. Uma obra que dá acesso direto da superfície aos aquíferos. E na questão das forças, a gente viu na matéria que uma senhora contratou uma pessoa comum para construir aquela fossa séptica. Isso é permitido? Não há nenhum problema nisso? Existem hoje diversas configurações de fossa. A Caesb adota um modelo que está disponível no site, nos folhetos que a gente tem no site. É uma obra que você também contrata um pedreiro e tem que ter alguém responsável como qualquer outra obra, um engenheiro civil, geralmente. Mas é de uma construção fácil, não é nada muito elaborado, mas que deve atender algumas normas para que ela consiga operar bem e fazer bem o trabalho que é remover a matéria orgânica. A Caesb também trabalha com essa ecofossa que a gente mostrou? Essa fossa também seria indicada? Olha, o modelo que a Caesb trabalha é o mesmo que está disponível no site, como eu te falei. Ela não é o ecofossa, é um outro modelo em alvenaria. Eu não tenho acesso aos seus estados da ecofossa, mas atendendo a legislação, não tem problema nenhum em usar. Agora, Karina, na matéria a gente viu também que a fossa pode vazar. E você disse no começo do programa que deve haver uma manutenção de ano em ano, a cada dois anos. Essa manutenção é suficiente para evitar que haja algum vazamento? Evita os transbordamentos por causa do excesso de acúmulo de material sólido dentro da fossa. Então, como é um tratamento feito à base por bactérias, essas bactérias se reproduzem porque você tem alimento disponível, se não houver uma remoção, acaba havendo um acúmulo e uma consequente obstrução. Outro problema também é que muitas vezes não tem caixa de gordura e a gordura acaba indo para a fossa e provocando a obstrução das redes de saída da fossa. Isso é o dejeto da cozinha? Da cozinha. Ah, então o correto é ter uma caixa de gordura na cozinha? Isso. Você separa a gordura, que é o material que é de mais difícil degradação, né? A gordura você coloca em um saco, limpa, né? De tempos em tempos, coloca em um saco. E você evita que esse material vá para a fossa. Então, esse transbordamento ocorre por excesso desse material e por falta de limpeza? Quando não é dada uma manutenção adequada, você geralmente tem problemas de transbordamento de fossa. A gente vai continuar falando sobre isso e vamos falar um pouco mais também sobre os poços, mas no próximo bloco, porque agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Até lá. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o uso e a instalação de fossas sépticas e poços. Agora você vai saber como muitos brasileiros conseguem ter água em casa por meio da perfuração de poços. Captação de água subterrânea por meio de poços artesianos. É desse jeito que muitos brasileiros têm água em casa. Muitas companhias do Brasil não conseguem chegar a regiões mais distantes ou em lugares que ainda não estão regularizados. Em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal, apenas 60% das casas têm rede de água. O resto da população depende de poços artesianos em condomínios. A água é retirada de poços como esse e depois segue para um reservatório. Para lavar a louça, a dona Ana Maria improvisa e usa essa borracha para captar água. A falta de uma rede de tratamento preocupa. Nós temos muita dificuldade que a nossa água potável, a gente tem que comprar água mineral. Nós não temos água potável aqui. Mesmo que tenha um poço artesiano, mas o poço está contaminado. Glênio José mora há mais de 20 anos na região e cansado da falta de saneamento básico, resolveu lutar pelos direitos da comunidade. Ele é o presidente da Associação de Moradores e reclama que a falta de água tratada fere os direitos fundamentais dos cidadãos. É muito ruim para a comunidade e para o próprio Estado. Primeiro que é um direito constitucional, direito à saúde. Água e esgoto é saúde. Diminui a quantidade de pessoas que existem no hospital. Em 2008, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a DASA, governo, IBAMA e a Companhia de Água de Brasília, a CAESP. O documento exigiu a lacração de todos os poços artesianos em Vicente Pires. A medida foi tomada para controlar o uso excessivo de água pelas captações subterrâneas e evitar prejuízos ao lençol freático. O chefe dos recursos hídricos da DASA explica que a ideia não é só fiscalizar e notificar os moradores, mas também promover uma conscientização sobre os danos ao meio ambiente. É explicado por que deve fechar os poços, porque os usuários questionam por que não manter esses poços para irrigação, para outros fins. Então, é explicado que a preocupação da agência é em preservar o meio ambiente aqui. Gostaria que o poço fosse utilizado para águas menos necessárias, como para planta, para vaso, mas não para bebida. Márcia, essa é uma questão difícil, não é? Fala um pouco sobre essa questão de perfuração de poços. Bom, a perfuração de poços em uma área, por exemplo, como o Vicente Pires, que agora a Caesb está assumindo alguns poços, né? Então, muitos moradores reivindicam ter o poço para pelo menos fazer irrigação de jardins, porque é um volume muito maior que se precisa utilizar, então acaba saindo caro, né? Principalmente na época de seca aqui em Brasília. Então, mas a Caesb, eu acredito que a Caesb com a DASA formularam esse termo de ajuste de conduta para garantir a qualidade, porque muitos poços construídos, inclusive nessa região, são poços mal construídos, né? Sem a proteção sanitária adequada. E justamente a pessoa não consegue uma qualidade adequada para beber com segurança, para que tenha saúde. Inclusive, pode ter acontecido o que a gente falou no começo do programa, a água pode ter sido contaminada pelo dejeto da fossa, não é? Exatamente. Na região do Vicente Pires não tem coleta de esgoto, o tratamento dos dejetos é feito por fósseis, então pode ter havido uma contaminação do lençol ou de algum poço específico que capta água recebendo águas residuais e fósseis. Quer complementar, Karina? Eu acho que também tem a questão de outorga, que acho que muitos desses poços não são... É, não são regularizados, né? Eu acho que, principalmente por isso, a gente também tem que cuidar com a quantidade de água que é retirada dos lençóis, por uma questão até de manter o aquífero. A gente é muito preocupado com a quantidade, não só a qualidade, mas também com a quantidade de água disponível nesses aquíferos, né? Então, a DASA, a Ana, fazem todo um controle das quantidades que são retiradas. Bom, e nem é seguro beber essa água, não é? Qual é o ideal, na verdade? É, na verdade, um poço bem construído, captando água de um bom aquífero, a água subterrânea normalmente precisa de pouco tratamento. Normalmente, uma simples cloração é o suficiente. Normalmente, na verdade, tem outros aquíferos que têm outro tipo de água que precisa de um tratamento diferente. Mas, se tiver um poço mal construído, né? Tiver influência de algum contaminante superficial, importante também muito na água subterrânea é o uso do solo, que se faz o solo, o saneamento básico, né? Isso também é importante para garantir que um poço bem construído e o uso do solo adequado, você tem um poço com água de qualidade, fornecendo água de qualidade. Agora, Karina, a gente está falando sobre essa questão, tanto fossa quanto poço envolve a questão do saneamento básico, não é? Na questão das fossas, existe algum estudo, algo que possa trazer uma qualidade de vida melhor para a população e também uma proteção maior para o meio ambiente? As fossas, por terem vários desenhos, né? Vários modelos de fossas sépticas, não existe hoje nada muito aprofundado a respeito disso, por ser um sistema muito simples. Mas hoje tem havido um esforço em nível nacional, de várias universidades, junto com as empresas de saneamento do país, com o intuito de estudar realmente o que acontece dentro de uma fossa, quais as melhores formas de superar uma fossa, os melhores desenhos e como fazer uma gestão mais adequada desse lodo de fossa, né? Hoje, aqui no DF, a CAESB recebe hoje o lodo dessas fossas, né? Então, ele tem hoje um destino adequado aqui, mas a gente sabe que não é o que acontece no resto do país. Então, esse grupo de pesquisa que foi criado, ele foi criado exatamente para poder estudar melhor e observar quais são as melhores formas de lidar com esse produto, qual a melhor configuração, qual a melhor gestão desse material. Márcia, uma dúvida. Essa água que vem do poço, ela não é contabilizada pela companhia de água e esgoto? Ou seja, a pessoa que tem água, que vem do poço, ela não tem conta mensal para pagar? Como é que funciona isso? Então, quando uma área é atendida... A CAESB também opera com poços, né? Em várias áreas. A região de São Sebastião, por exemplo, a região administrativa de São Sebastião, é uma área totalmente abastecida por água subterrânea. Então, eles têm uma bateria de poços que vai para a rede, para as adutoras, para as casas com hidrômetro onde são contabilizados. Mas tem alguns casos que a CAESB não atende, que tem um poço particular, ali ele capta água e não paga pela água. Ainda não existe cobrança de água subterrânea. No país, só no Ceará, existe cobrança de água subterrânea. E existe algum entendimento firmado já com relação a essa cobrança? Existe, está previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. É um dos instrumentos da política a cobrança pelo uso da água dos recursos hídricos, inclusive a subterrânea. Mas ainda não está regulamentada em todo o país. Karina, a gente viu um exemplo de uma cidade aqui no Distrito Federal que não tem um sistema de tratamento de esgoto. Isso é comum acontecer? Ser o normal é ter todas as cidades terem, sim, um sistema de tratamento, um saneamento básico de qualidade? O ideal seria ter esse atendimento, né? Ter a rede coletora, as estações de tratamento, que garantam um nível adequado de remoção de matéria orgânica, nutrientes, eventualmente. Mas a situação no país como um todo, ela é uma realidade bem diferente. Então, onde não existe a rede coletora nem estações de tratamento de esgoto, o ideal é que se tenha essas fossas, porque você consegue ainda dar algum tratamento para os dejetos gerados nas residências. Não é o ideal, mas é melhor do que não ter nada. E algumas localidades também que não é conveniente, áreas com baixa densidade populacional, enfim, a fossa ainda é a melhor alternativa. Desde que bem construída, bem operada, ela é a melhor alternativa. Márcia, a gente viu na matéria também que muitas pessoas reclamam que queriam usar a água do poço para outras coisas, não para consumir e tudo. Essa reclamação dessas pessoas é válida? Na verdade, todo mundo tem direito à água mesmo. Mas no caso, por exemplo, da região do Vicente Pires, é uma área que foi invadida. Então, na verdade, agora que a Caesb está assumindo alguns poços de condomínios, alguns poços não foram, não estavam em condições de serem assumidos e foram colocados no termo de ajuste de conduta para a regularização dessa área, que eles fossem obturados, fossem lacrados, fechados. Ah, porque esses poços estavam causando algum problema ambiental? Exatamente. Tinham muitos poços que estavam mal construídos e que já estavam dando acesso das águas superficiais, das águas de fossas, por exemplo, águas pluviais, que atingem o lençol, porque o poço é um acesso direto da superfície para o aquífero. Então, acaba que um poço mal construído, que tenha corrosão nas tubulações ou que não tenha proteção sanitária adequada, ele acaba sendo um acesso de contaminação da superfície para o aquífero. Então, muitos poços não foram assumidos pela Caesb porque não tinham condições técnicas para operar com segurança, para fornecer água de qualidade. Então, o caminho que eles percorreram foi o caminho inverso? Exatamente. Uma área que não era... Era uma área pública que foi invadida e que agora o governo assumiu, ajustando alguns termos na área de meio ambiente, na área de saneamento, para que eles venham a receber água de qualidade. Antes, os próprios condôminos de cada condomínio, perfuravam, cada um, o condomínio perfurava seu poço e cada um geria do jeito que melhor entendia. Essa questão da construção do poço, ela tem que passar por algum procedimento oficial? A pessoa pode construir a hora que quiser ou ela precisa ir até a agência, solicitar essa construção, fazer o acompanhamento com uma pessoa que possa realmente fiscalizar a construção para que não haja nenhum problema para o homem e para o meio ambiente? Correto. O ideal é que tenha todo um procedimento legal. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a ADAS, a Agência Reguladora de Águas, ela tem um procedimento legal que o usuário deve, primeiro, solicitar uma licença de perfuração de poço, que aqui nós chamamos de autorga prévia. Então, lá você vai apresentar o responsável técnico pela construção, pelo acompanhamento do poço e alguns documentos administrativos solicitados. Posteriormente, da perfuração do poço, deve-se pedir a autorga do uso d'água, que também é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma forma de controle do órgão gestor para que conceda essa autorga de uso d'água. Carina, e os cuidados que as pessoas devem ter antes de instalar a fossa? Você disse que no site da Caesb, vocês têm uma lista dizendo quais são as fossas mais adequadas, porque os tamanhos variam, os modelos variam. Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem um modelo disponibilizado, de construção, com várias orientações. E a gente aconselha a colocar, não muito próximo da casa, por causa da possibilidade de gerar problemas com o odor, colocar uma distância segura dos poços, que venham a ser construídos, se houverem no local. E uma coisa que eu reforço muito é a manutenção da fossa. Ela não é só uma caixa para ficar lá no seu jardim, no seu quintal, e você esquecer que ela existe. Ela precisa de uma manutenção para evitar transbordamentos. Esse material tem que ser retirado. Hoje a Caesb recebe esse material. No site da Caesb existe uma lista dos caminhões fósseis que estão autorizados hoje, que estão liberados, para fazer o transporte desse material, a coleta e o transporte desse material até os pontos de descarga. Então, isso já está bem claro, já foi regulamentado. Então, a gente orienta a população que realmente tiver a frequência estabelecida para a sua fossa, dependendo da configuração, que realmente faça essa manutenção e que use os caminhões que estão autorizados. Porque a gente, antes dessa regulamentação, não existia um controle de onde era colocado esse material, o que era feito com esse material. E hoje a gente já avançou nesse ponto também, de já dar uma destinação mais adequada para isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem temos um novo encontro em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri